Com a presença de figuras públicas do nosso município, amigos e familiares, aconteceu na noite de terça-feira a cerimônia de posse de novas rotarianas no Rotary Club de Alto Garças. As empossadas já estavam presentes na família rotária através da Casa da Amizade. O Rotary é histórico, o nosso Rotary tem 31 anos e a Casa da Amizade também tem 31 anos. O que acontece? Antigamente a legislação de Rotary Internacional não permitia mulheres em Rotary. Quando isso foi permitido, começou essa transição. Então a gente tinha uma dificuldade que as damas da Casa da Amizade foram ficando idosas, então foram dificultando o trabalho, em várias razões, porque nós somos 22 sócios e a gente tinha 8, 9 mulheres. Nem todas podem participar nas atividades da Casa da Amizade. Então elas acharam por bem, a Vanilda encabeçou isso, que é a sócia fundadora. Três anos atrás elas começaram a fazer essa transição. O prédio é da Casa da Amizade, então tem todo um processo jurídico para fazer. Elas estão fazendo isso, mas paralelo a isso a gente desativou a Casa da Amizade junto ao distrito e agora começamos uma nova história com elas no Rotary agora. Vão ser nossas companheiras e elas serão muito bem-vindas para trabalhar conosco. E claro, falando de trabalho, isso é um lema importantíssimo do Rotary Club. É, o Rotary, para quem não conhece, é a maior organização de prestação de serviços humanitários no mundo. O Rotary tem assento na ONU, é uma instituição extremamente respeitada no mundo inteiro, então a gente sente orgulho de fazer parte do Rotary. E claro, receber essas mulheres é mais do que importante no nosso município. Elas além de serem esposas dos companheiros, elas têm um trabalho prestado muito bom na sociedade. Todas elas têm formação, têm trabalho prestado na comunidade, então ou seja, elas vão agregar valor ao Rotary Club de Jatugás. A gente tem certeza que a partir de hoje nós começaremos a escrever uma nova história com elas no Rotary. É uma alegria imensa, tanto para o Rotary Club de Alto Garça, como para o distrito 4770, como para o Rotary Internacional. Vim valorosas companheiras que já têm um leque de serviço prestado no município de Alto Garça e hoje se tornando rotariano. Vim somar com o Rotary Club. Isso é fantástico, é maravilhoso, é a diversidade que o Rotary Internacional vem pedindo, isso para que a gente traga as mulheres para as fileiras de Rotary. E a gente fica muito feliz de estar participando desse momento histórico aqui, de poder dar esse recado, de poder dar esse abraço a cada uma companheira em nome do governador do distrito 4770. Para a gente é um prazer muito grande estar aqui. A gente não poderia faltar num momento tão especial como esse que Alto Garça está passando. A gente sabe que as instituições, todas concorrem para o bem, todas andam juntas, mas querendo ou não, o Rotary é reconhecido mundialmente. Então essa era a nossa vontade, é a vontade maior do Rotary. A gente sabe do peso que tem a Casa da Amizade dentro de Alto Garça. Eu já fui governadora, coordenadora assistente por duas vezes. E eu estive perto do trabalho da Casa da Amizade. Mas a gente acompanhou bem de perto e eu sei de todo o trabalho, o esforço das companheiras aqui da Casa da Amizade. Então eu acho assim, nós unimos, agora unimos forças. Eu sempre falo assim, quanto maior a união, melhor para a sociedade, para quem a gente está prestando serviço. E o nosso objetivo é esse no mundo, o Rotariano é esse aí. Não é aquela concorrência de Rotary e Casa da Amizade. É fazer, se esse é a melhor maneira, então vai ser assim. Porque o nosso objetivo é unir forças para trabalhar em prol de uma sociedade. Então eu parabenizo oito novas Rotarianas. São mais de 30 anos de trabalho dentro de Alto Garça. A própria comunidade de Alto Garça pode falar melhor do que eu o trabalho que elas desenvolveram aqui. A gente conhece por estar perto aqui, a gente conhece um pouquinho da história. E agora o Rotary fica, une força com a Casa da Amizade. Elas sempre trabalharam juntas aqui. Casa da Amizade e Rotary era até uma mistura. A gente era difícil de separar, porque elas nunca diferem essa diferença, igual existe em alguns lugares. Mas assim, eu parabenizo as oito novas Rotarianas. Sejam bem-vindas ao Rotary. É uma nova fase. Igual foi falado hoje, é que fecha um ciclo e inicia o outro. A gente está encerrando um ciclo, 31 anos de Casa da Amizade. E hoje nós iniciamos um novo ciclo. Esse novo ciclo é o nosso ingresso no Rotary Clube de Alto Garças. A gente sempre trabalhou em conjunto. Tivemos todos os trabalhos desenvolvidos na comunidade. Rotary e Casa da Amizade. É uma noite nostálgica também, porque nós crescemos junto com a Casa da Amizade, com a criação da Casa da Amizade. 26 de maio de 1991, então foram muitos e muitos obstáculos, projetos, muitos nãos que às vezes a gente recebia de parceiros, de pessoas da comunidade. Mas isso nunca impediu que a gente servisse, assistisse a nossa comunidade. E quem ganha com tudo isso é a nossa população, sem dúvida, com os serviços que são prestados pelo Rotary. E em especial a comunidade mais carente, que necessita mais de um cuidado assistencial, de um cuidado social. A gente sempre desenvolveu esse trabalho junto com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, com a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação, no momento, eu também era secretária. Nós desenvolvemos um projeto que foi maravilhoso, junto com as escolas. Foi um contador de histórias, certo? Esse foi um projeto que motivou toda a comunidade. E a gente vai continuar trabalhando, né? O objetivo é o mesmo, um pouco mais de responsabilidade.